Deve ter muitas receitas mágicas, deixa aqui que eu vou ler tudo com calma Você tá me esperando? Tem uma cartola, uma varinha mágica, baralhos Pra fazer truque, né? Um, a, um Olha esse colar, que coisa mais linda Como é que será que fica lindo? Será que não fica bom? Vamos ver Ficou lá, não? Oi, 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 pessoal Pessoal Cadê todo mundo no quintal, gente? Olha aí, meus caracoletas O que essa caixa tá fazendo aqui? A Ofélia tem uma caixa errada Será que ela mexeu em alguma coisa que não devia? Olha aí, olha aí Onde é que tá o colar do poder? Olha aí, olha aí Tchau, tchau.